Atenha-se ao texto Aluno de César Cavalcante Humilha Ezequiel Gomes Biblicamente Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu gostaria de trazer para vocês uma aula de teologia mas é uma aula que eu recebi por parte de uma pessoa que se intitula Samuel José Fui não sei se é exatamente esse o nome dele ou não daqui a pouco eu vou mostrar alguns prints aí para você a respeito dessa pessoa que veio me dar uma aula de teologia aqui no canal mas antes disso eu vou contextualizar algumas questões, tudo bem? Muitas pessoas elas se perguntam assim por que eu não pego pesado com o César Cavalcante como eu pego pesado com outras pessoas e existem muitas razões em função das quais eu tenho essa política particular e no futuro pode ser que eu explique um pouco melhor essa questão mas o fato é que eu trato um pouco o César como café com leite nesses aspectos não aqui menosprezando ele pessoalmente mas eu de fato não tenho uma posição incisiva e pesada contra o César como eu tenho por exemplo contra o Elias Soares, contra o CACP, contra o Rodrigo Custódio contra o Gleison Pérsio e vários outros desses débil mentais aí que ficam discutindo as questões da teologia adventista por aí isso tem que ver com a minha relação particular com o César e com uma coisa assim que Deus colocou no meu coração em relação ao César desde o momento em que eu o conheci e foi bem legal essa história assim e quem sabe um dia no futuro eu conte um pouco mais a respeito dela pra vocês mas por causa disso eu tenho um certo cuidado especial com o César e não tem nada a ver com fazer nenhuma política do tipo ser convidado pra ir lá no programa dele muito pelo contrário eu jamais deixaria de criticá-lo caso quisesse pensando que eu quero um espaço no programa dele muito pelo contrário mas tem que ver um pouco com algumas questões que no futuro eu prometo que eu explicito pra vocês entretanto o que acontece o César é um cara muito interessante eu poderia falar muita coisa a respeito dele da minha percepção a respeito dele e ele é um cara assim que agrega ao redor de si grande parte desse universo apologético anti-adventista isso não só de hoje eu não sei inclusive se você que me ouve sabe o César Cavalcante foi a pessoa que iniciou Elias Soares no universo da apologética é como se o César fosse o mentor do Elias Soares e de várias outras pessoas dentro do universo apologético inclusive porque o César tem uma veia empresarial atrelada ao universo apologético teológico dele e o César trata essa questão não só assim como a defesa das suas crenças e o ataque às coisas que ele considera equivocadas mas também ao business dele e aqui eu não estou querendo dizer com isso que isso é uma coisa desonesta acho que é absolutamente legítimo ele ganhar dinheiro com as coisas que são importantes pra ele que ele acredita que sejam verdades e blá 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 mesmo que no final das contas tem um monte de bobagem ali envolvida mas é natural que assim seja porque a teologia ela é de fato uma discussão complicada e cada um tem o direito a ter as suas convicções do jeito que puder e quiser aí e tudo mais mas o fato é que existe assim esse lado né e por causa disso o César especialmente acredito eu nos últimos dois ou três anos assim ele avançou bastante a sua presença no universo das redes sociais ele já é um cara que atua no universo editorial de faculdade de teologia de cursos e tal há muitos anos tá mas a gente percebe assim nos últimos dois ou três anos um crescimento do César no aspecto de redes sociais e tal tem a ver um pouco com o fato dele ter ali comprado o espaço pra fazer o programa de debates ali na rádio musical e em várias outras rádios também ele já faz isso há bastante tempo e o fato é que o canal dele cresceu bastante tem bastante seguidor e bastante aluno e eu acho muito divertido assim quando eu vou lá debater na rádio musical seja contra o César pessoalmente ou com ele mediando que as pessoas sempre gostam de colocar assim uma rivalidade entre eu e ele assim né e eu nunca caio nessa provocação assim por questões particulares minha porque eu não trato a teologia como uma briga pessoal contra as pessoas mesmo contra as pessoas com as quais eu pego um pouco mais pesado em termos aí de discussões e tal e tudo mais e eu acho muito interessante assim de ver os comentários depois dos vídeos assim dos debates né e tem muitas pessoas assim que pretendem assim que o César ele destrói o Ezequiel Gomes seja como debatedor ou como mediador lá do debate e tal assim e eu acho isso muito engraçado assim essa aqui é verdade e o que acontece por causa dessa coisa de eu ir bastante lá e a gente está sempre comentando já faz algum tempo assim inclusive acredito que mais de um ano assim que várias pessoas que seguem o César Cavalcante vem aqui no meu canal querer me dar aula de teologia né inclusive com papo do tipo assim nossa o César humilhou você lá no programa agora olha aqui ó que você não entende isso isso e aquilo isso isso e aquilo e tentam assim fazer essa esse tipo de coisa aqui no canal né nos comentários e tal etc e hoje eu vou mostrar um desses casos pra você que é um caso tipo assim bem emblemático bem do tipo mesmo que eu sempre recebo aqui por aqui pra ilustrar pra vocês assim um pouco o universo das discussões teológicas como que essas coisas funcionam pra que você assim que me ouve tenha um pouco mais de noção de como as coisas de fato são então tirando esse contexto do César de lato deixa eu explicar mais uma outra coisa pra eu poder mostrar os prints aí do nosso irmão e reagir a eles tá então o que acontece eu fui convidado pra fazer um programa com o pastor Joaquim de Andrade acho que há uma ou duas semanas atrás falando da guarda do sábado né e existe um argumento que o Joaquim usa e que muitos outros apologetas usam de que nove dos dez mandamentos são corroborados repetidos no novo testamento e o sábado em tese ali o mandamento da guarda do sábado seria o único que não é corroborado e repetido no novo testamento e aí disso alguns imbecis inferem que então tipo assim se você vive no tempo do novo testamento você deve guardar nove dos dez mandamentos o sábado você está desobrigado de guardar o que é uma coisa assim muito conveniente assim pra quem quer transgredir a lei de Deus e ter a ilusão de que está vivendo uma vida tranquila, fiel, honesta e correta né e obviamente que as pessoas que pensam desta maneira elas têm assim uma dificuldade muito grande com uma coisa muito básica assim né que é perceber assim um pouco a ideia da unidade dos dez mandamentos né porque inclusive esse é um tema que nem é um tema do antigo testamento né então Tiago capítulo 2 a gente já falou desse texto um milhão de vezes diz muito claramente né qualquer que guarda toda a lei mas tropeça em um só ponto se torna culpado de todos aquele que disse não adulterás também ordenou não matarás ora se você não adultera mas você mata você vem a ser transgressor da lei você deve falar e agir de tal maneira como aquele que vai ser julgado por esta lei que aqui Tiago chama de a lei da liberdade Tiago usa o não matarás e o não adulterarás como exemplo e ele diz que você não pode transgredir nenhum destes mandamentos porque se você guarda todos mas não guarda um você transgride uma e a mesma lei né então não adianta nada você não ser um assassino no momento em que você adulterar você transgrediu a mesma lei que proíbe você de ser um assassino porque a lei não matarás e a lei não adulterarás elas fazem parte de um todo indivisível nesse aspecto e se Tiago aqui no novo testamento está correto o sábado também faz parte deste todo indivisível de outra maneira Tiago inclusive estaria pregando aqui uma heresia dizendo que você deveria guardar toda a lei no caso aqui todos os dez mandamentos quando a verdade seria que você poderia transgredir um ponto e não só você não seria culpado de todos mas você não seria culpado de nada porque esse um ponto seria irrelevante teria sido abolido e não estaria mais vigente nos maravilhosos tempos do novo testamento é uma absoluta piada certo? entretanto muitos apologetas eles gostam de usar esse argumento que é um argumento bastante falso de que os nove dos dez mandamentos estão corroborados repetidos no novo testamento e o sábado não o que também não é verdade uma vez que o novo testamento faz várias menções ao sábado nos evangelhos nas cartas e etc tudo bem? no livro de atos e tudo mais e sempre que se fala do sábado do sétimo dia evoca-se o fato de que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo e abençoou e santificou o dia de sábado e deu ali a sua lei para que as pessoas se lembrassem do dia de sábado para o santificar o fato é que a guarda do sábado remonta antes de Deus estabelecer a aliança com Israel conforme a gente vê em Êxodo capítulo 16 quando no próprio recolhimento do maná já havia ali uma dinâmica milagrosa na qual Deus dava uma porção dobrada na cesta e preservava ela saudavelmente até o sábado para que as pessoas não trabalhassem no sábado e guardassem a lei de Deus que ia guardar o sábado isso inclusive é uma narrativa bíblica que é anterior à concessão da aliança da lei dos dez mandamentos e blá 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 que acontece de Êxodo 19 para frente o texto do maná está em Êxodo 16 e obviamente que a guarda do sábado é uma coisa absolutamente irrefutável nem tem como ser diferente e não existe nenhum texto nem de Paulo nem de qualquer outro escritor da bíblia que releve isso que renegue isso e se houvesse haveria uma contradição na bíblia mesmo no caso não sendo esse o caso a guarda do sábado é algo absolutamente irrefutável todavia os nossos amigos aí que gostam de falar mal da teologia adventista e discordar da teologia adventista eles insistem nessas bobagens de que os outros mandamentos dos dez mandamentos são corroborados no novo testamento e o sábado não e aí eu decidi testar esta afirmação dos nossos queridos apologetas anti-adventistas no meu debate junto com o Joaquim o Joaquim de Andrade e aí eu falei pra ele assim passou o Joaquim beleza então o senhor está defendendo aí que os nove dos dez mandamentos estão corroborados repetidos no novo testamento e o sábado não então mostra pra mim onde é que é que o mandamento não terás outros deuses diante de mim está repetido no novo testamento porque se a única forma de um mandamento ser corroborado no novo testamento é haver uma ordem explícita e idêntica aquela do texto dos dez mandamentos então eu queria saber onde que o novo testamento diz não terás outros deuses diante de mim porque quando a gente argumenta que as referências neotestamentárias ao sábado já pressupõem o lembra-te do dia de sábado para o santificar seis dias fez o senhor no céu até arrumar tudo que neles há e abençoou e santificou o dia de sábado e etc eles dizem que não que essas menções à guarda do sábado elas não carregam consigo a força de corroborar o sábado como mandamento é só uma referência assim que não tem que ver com o mandamento em si não há uma repetição do mandamento lembra-te do dia de sábado para o santificar e se Deus quisesse que você guardasse o sábado o novo testamento teria que dizer lembra-te do dia de sábado para o santificar numa repetição ipsis literis do texto do antigo testamento do novo testamento ah tá bom beleza então agora irmão Joaquim de Andrade diz pra mim onde é que o novo testamento fala não terás outros deuses diante de mim que é o primeiro dos dez mandamentos porque caso o Joaquim não conseguisse encontrar eu vou dar um spoiler pra você aqui ele não conseguiu encontrar esse mandamento repetido desta forma no novo testamento então eu poderia fazer o mesmo tipo de argumento imbecil que se faz contra a guarda do sábado é se fosse importante pra Deus que você não tivesse outro Deus diante dele na época do novo testamento ele teria repetido esse mandamento ipsis literis lá no novo testamento já que não tem nenhum texto do novo testamento dizendo não terás outros deuses diante de mim agora este mandamento foi superado ele é irrelevante ele pode ser transgredido e não tem consequência nenhuma é tipo transgredir o sábado na cabeça desse bando de imbecil anti-adventista também não tem consequência nenhuma não é pecado não é transgressão não é errado certo? e aí nesse contexto eis que eu trago pra vocês a aula que eu recebi a humilhação bíblica que eu recebi por parte de um aluno do nosso amigo César Cavalcante vem comigo que eu vou mostrar pra vocês olha aí meus amados irmãos e irmãs o canal de uma pessoa que é um arroba Samuel José Fui em cima ali Samuel de Oliveira coloquei no print ali o fato de que ele é inscrito no canal do César Cavalcante então por isso inclusive estou tratando como um aluno um seguidor um discípulo do César Cavalcante e esse rapaz veio aqui no canal Vem Senhor Jesus dar uma aula de teologia pro Ezequiel Gomes e eu quero mostrar um pouquinho essa aula pra vocês vamos avançar então você pode ver aí na sua tela o José o Samuel José Fui dizendo assim pessoal ruim em debater pois amarás a Deus não é subentendido o primeiro mandamento é o primeiro mandamento aí eu escrevi pra ele embaixo assim você sequer conhece os dez mandamentos irmão e ele diz assim Jesus não conhece ele quem disse que é o primeiro beleza aí depois disso Amara que é uma seguidora aqui do canal interagiu um pouco com o Samuel escreveu que o amarás o Senhor teu Deus é o resumo dos primeiros quatro dos dez mandamentos não quer dizer que é o primeiro dos dez mandamentos e tal e aí o Samuel interagiu com Amara e disse o seguinte Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu pensamento este é o primeiro e grande mandamento e o segundo semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Mateus 22 versos 37 a 39 aí o Samuel arremata dizendo assim quem sou eu para questionar o que Jesus está afirmando ele disse que é o primeiro então concordo com ele é o primeiro e pronto meu querido e aí agora eu acho que ele para de falar com Amara e se dirige ao Ezequiel não tente me avaliar pois não sou eu que estou em voga atenha-se ao texto não cabe vai estudar quer que eu desenhe você não sabe nada e outros adjetivos que somente denigrem quem os utiliza legal Samuel fico feliz com a sua interação aqui no canal e passo a te avaliar na sua aula de teologia que você deu para mim vem comigo ok meu querido irmão Samuel eu achei muito legal aí as coisas que você escreveu e em especial me chamou a atenção esse papo assim atenha-se ao texto né o César quando faz debates ele supõe assim que para a visão de algum oponente dele fazer sentido teria que ter um texto explícito na bíblia falando exatamente aquilo que o debatedor está defendendo ele diz assim cadê o texto na bíblia mostra o texto mostra o texto e é bem engraçado você vê os debates do César os comentários a galera sempre dá risada em relação a isso né como se inclusive as bobajadas todas nas quais o César Cavalcante acredita estivessem todas escritas na bíblia né mas enfim a gente vai tentar evitar aqui ficar provocando demais o César mas o fato é assim achei bem legal assim a postura do Samuel porque demonstra exatamente que ele pegou esse espírito do César né com esse papo vai se atém ao texto legal Samuel nós vamos avaliar aqui com muita tranquilidade o texto aí que você propõe como se ele fizesse sentido em relação à discussão que eu estava tendo lá junto com Joaquim de Andrade tudo bem então uma coisa importante você entender Samuel especialmente quando você interage aqui no canal Vem Senhor Jesus que você acaba se tornando de alguma maneira uma pessoa que pode receber um vídeo fazendo uma análise do seu pensamento e quando eu vou fazer uma análise por exemplo do seu pensamento eu não estou no ambiente do César Cavalcante não tem ninguém cortando a minha fala não tem ninguém cortando o meu raciocínio não tem ninguém me apressando não existe nenhum tipo de contexto desse tipo entende? e quando as coisas acontecem dessa forma fica muito fácil demonstrar a natureza do erro das pessoas que acham que vão aprender a fazer teologia com César os cavalcantes da vida entende? e aqui eu também não quero atribuir ao César o defeito do Samuel tudo bem? o César é responsável pelas coisas que o César fala não pelo que o Samuel fala mas é bem esclarecedor que uma pessoa que segue o César Cavalcante venha com esse tipo de argumento para cima do Ezequiel inclusive supondo uma superioridade bíblica como muitas pessoas inclusive que gostam do César que concordam com o César nos debates que a gente faz etc tem essa impressão gostam de dizer que o César Cavalcante é superior ao Ezequiel no entendimento bíblico que é uma coisa que eu sinceramente julgo extremamente engraçado e aqui também não é porque eu me julgo superior não é esse o ponto é óbvio que a minha posição em relação a essas discussões é superior só porque ela reflete um entendimento mais amplo mais maduro mais profundo da própria Bíblia não é porque sou eu que estou falando mas seja como for feitos aí os disclaimers vamos retomar as questões para demonstrar a natureza do engano ridículo do Samuel aqui no canal Vem Senhor Jesus então veja bem Samuel quando a gente discute os dez mandamentos nós estamos discutindo um corpo de legislação dentro da Bíblia extremamente específico tá e é lamentável que talvez a maioria dos cristãos sequer conhece os dez mandamentos que inclusive é o caso claro aqui do Samuel né então ele ouve a minha discussão com o pastor Joaquim de Andrade olha pastor Joaquim se para a guarda do sábado ser válida no novo testamento teria que haver uma repetição assim muito explícita meio que esses literes do mandamento do sábado no novo testamento então o cristão estaria desobrigado de não ter outro Deus diante de Deus porque esse mandamento também não é repetido desta forma com esta ênfase no novo testamento isso é o que eu estou dizendo entende Samuel e quando você diz então que eu sou ruim em debater porque amar a Deus não é subentendido no primeiro mandamento mas é o primeiro mandamento a única coisa que você revela aqui Samuel é que você não sabe do que a gente está falando você não faz uma leitura atenta dos textos aos quais nós estamos fazendo referência e que a gente está discutindo inclusive nesse aspecto eu acho que você até nem me chamou de ruim debatedor acho que a sua crítica estava voltada mais ao próprio Joaquim de Andrade querendo dizer assim ô Joaquim o texto que você usou de Mateus 22 para querer dizer que ali o amar o Senhor teu Deus de todo teu entendimento tal e tal e tal meio que já pressuponho não terás outros deuses diante de mim e você diz assim que ele foi um debatedor ruim porque ele não disse que o amarás o Senhor teu Deus de todo teu entendimento de todo teu coração é o primeiro dos dez mandamentos que é o que você está colocando aqui mas aí você revela Samuel que você não faz a menor ideia do que você está discutindo veja bem como eu escrevi para você você Samuel sequer conhece os dez mandamentos e ao invés de você por exemplo antes de me responder vai lá no Google ou vai lá na Bíblia e diz assim olha onde na Bíblia está escrito os dez mandamentos aí você tem lá você tem Deuteronômio capítulo 5 você tem Êxodo capítulo 20 vamos abrir o livro de Êxodo aqui no capítulo 20 e vamos dar uma olhada ali então quando os dez mandamentos foram concedidos lá por Deus o texto o relato bíblico diz assim então falou Deus todas essas palavras eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão não terás outros deuses diante de mim aí o próximo mandamento é não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima no céu embaixo na terra e nem nas águas debaixo da terra não as adorarás não lhes darás culto aí o próximo mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão aí o próximo lembra-te do dia de sábado para o santificar aí o próximo honra teu pai e tua mãe o próximo não matarás o outro não adulterarás o outro não furtarás o outro não dirás falso testemunho o outro não cobiçarás a casa do teu próximo nem a mulher nem o servo nem a serva nem o boi nem o jumento nem coisa alguma que pertence ao seu próximo pronto esses são os dez mandamentos entende? era só você dar um google básico e ver ali como que eram os dez mandamentos entende? como você não conhecia os dez mandamentos aí ao invés de você admitir a sua ignorância e se colocar na posição de um aluno você vem com um papo absolutamente sem sentido Jesus não conhece? ele quem disse que é o primeiro e aí você faz referência ao texto de Mateus capítulo 22 como se Mateus capítulo 22 fosse uma referência aos dez mandamentos mas veja bem você pediu pra eu me atentar ao texto agora nós vamos ler esse texto de forma muito atenta nós vamos demonstrar nós vamos demonstrar que quem não leu o texto atentamente foi você mesmo tá bom Samuel? e aí a palavra de Deus diz para nós o seguinte aqui em Mateus capítulo 22 verso 34 ao 40 e a bíblia diz assim entretanto os fariseus sabendo que Jesus fizera calar os saduceus reuniram-se em conselho e um deles intérprete da lei experimentando-o lhe perguntou mestre qual é o grande mandamento na lei? respondeu-lhe Jesus amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu entendimento este é o grande e o primeiro mandamento o segundo é semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas vamos avançar um pouco as nossas considerações a respeito desse texto e vamos dar uma olhadinha nos textos paralelos também só pra gente ter uma visão mais ampla das discussões e aí vamos lá pra Marcos capítulo 12 verso 28 em diante a bíblia diz assim chegando um dos escribas tendo ouvido a discussão entre eles vendo como Jesus lhe houvera respondido bem perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos? respondeu Jesus o principal é ouve ó Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento e de toda a tua força e o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que estes disse-lhe o escriba muito bem mestre e com verdade disseste que ele Deus é o único e não há outro senão ele e que amar Deus de todo o coração de todo o entendimento de toda a força e amar o próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente declarou-lhe não estás longe do reino de Deus e já ninguém mais ousava interrogá-lo e por fim vamos dar uma olhada nesse texto paralelo em Lucas capítulo 10 a partir do verso 25 que traz algumas questões bem interessantes também então Lucas capítulo 10 verso 25 em diante diz assim eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse mestre que farei para herdar a vida eterna então Jesus lhe perguntou o que está escrito na lei como interpretas a isto ele respondeu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo então Jesus lhe disse respondeste corretamente faz isto e viverá e aí nesse contexto inclusive o escriba que ele pergunta quem é o meu próximo não sei o que e Jesus conta a história do bom samaritano tá bom veja que coisa interessante amigo Samuel nós lemos aqui o texto que você pediu para a gente se atentar a ele em três evangelhos diferentes não sei se você percebeu que nenhum dos relatos fala dos dez mandamentos não era para a gente fazer uma leitura atenta irmão veja bem vou ler de novo para você tá os fariseus eu estou lendo Mateus 22 sabendo que ele fizera calar os saduceus reuniram-se em conselho e um deles intérprete da lei experimentando lhe perguntou mestre qual é o grande mandamento na lei veja que coisa importante é o mestre da lei aqui o escriba o fariseu não perguntou para o mestre Jesus qual era o primeiro mandamento dos dez mandamentos na ordem cronológica como se tivesse fazendo um teste de decoreba bíblica com Jesus e caso essa tivesse sido a pergunta do fariseu Jesus teria respondido errado porque amarás o senhor teu Deus de todo teu coração etc 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 não está nos dez mandamentos certo esse inclusive é o texto tirado lá de Deuteronômio capítulo 6 o Shemá Israel que foi citado lá no texto paralelo em Marcos capítulo 12 o primeiro e maior grande mandamento é ouve ó Israel o senhor nosso Deus é o único senhor amarás pois o senhor seu Deus de todo coração de todo entendimento de todas as forças e tudo mais então perceba a discussão a qual Jesus faz referência aqui ao qual ele é perguntado e ao que ele responde é qual é o mandamento primeiro em termos de importância na lei de Deus de forma ampla não de forma restrita a discussão dos dez mandamentos tudo bem essa é a pergunta essa é a resposta esse é o contexto tanto que nem o primeiro mandamento amarás Deus de todo teu coração está nos dez mandamentos como o segundo mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo também não está nos dez mandamentos os textos aos quais Jesus faz referência aí no caso como o primeiro e o segundo grande mandamento na lei está em Deuteronômio capítulo 6 o primeiro e em Levítico 19 o segundo nenhum dos dois textos faz referência aos dez mandamentos tudo bem então uma leitura atenta ela já demonstra que você Samuel não sabe do que a gente está falando entende não é o primeiro dos dez mandamentos amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração entende e quando você coloca as questões do tipo assim quem sou eu para afirmar o que Jesus para questionar o que Jesus está afirmando se ele diz que é o primeiro eu concordo com ele é primeiro e ponto você está confundindo a discussão que na verdade tinha que ver com o que o fariseu ele estava questionando o discernimento de Cristo a respeito do que havia de mais importante na lei e aqui não especificando a lei dos dez mandamentos que é uma parte de um todo mais amplo é muito interessante a gente discutir a relação entre os dez mandamentos e as demais leis bíblicas tanto do antigo quanto do novo testamento tudo bem e o fato é que o fariseu estava perguntando sobre o entendimento amplo de Jesus a respeito da lei não se Jesus conhecia os dez mandamentos aí Jesus respondia o primeiro é não terás outros deuses diante de mim o segundo é não farás para ti imagem de escultura o terceiro é não tomarás o nome de Deus em vão o quarto é lembra-te do dia de sábado para o santificar e assim por diante e quando você confunde estas coisas Samuel você não é o professor de teologia que vem aqui com esse papinho atenha-se ao texto para humilhar biblicamente o coitadinho herége do Ezequiel Gomes usando uma lógica uma retórica parecida com o César Cavalcante que é o seu líder e professor sabe Samuel é absolutamente ridículo você está numa condição mental e espiritual tal que você sequer consegue entender o que a gente está discutindo num debate de uma forma simples entende? e vem com um papinho que não tem cabimento irmão sabe? você pode discordar do Ezequiel Gomes da igreja adventista da guarda do sábado do dízimo sei lá de qualquer coisa que você quiser discordar e não vou ser eu que vou te julgar é Deus que vai te julgar os seus motivos as suas intenções se você tem problemas de cognição mental ou não ou se você é um fanático que segue cegamente líderes religiosos que ensinam um monte de bobagem um monte de heresia como Joaquim de Andrade como César Cavalcante como Elia Soares e como tantos outros né? aqui pra também ser claro aqui e aqui cara tipo é triste assim a gente perceber o baixíssimo nível da discussão teológica tá? Amara inclusive explicou bem direitinho aí pra você e ninguém falou pra você questionar o que Jesus está afirmando aqui só Jesus não estava falando qual que é o primeiro ou o segundo mandamento dos dez mandamentos sim da lei de uma forma um pouco mais ampla tá bom Samuel? então você deveria ter um pouco mais de cuidado ao achar que você pode se apropriar de uma retórica religiosa e vir aqui pretender corrigir e dar aula pra quem sabe mais do que você e o fato de eu saber mais do que você não me torna melhor do que você né? simplesmente coloca aqui uma relação entre eu sou o seu professor e você é o meu aluno irmão e se você quiser discordar de mim você pode mas aí você vai ter que se ater ao texto aí você vai ter que ser um pouquinho mais cuidadoso na sua leitura das coisas você vai ter que conhecer os dez mandamentos já pensou Samuel? se alguém no mundo cristão tivesse ensinado pra você os dez mandamentos coisa que ninguém fez aí você vem aqui falar bobagem inclusive supondo que Jesus falou bobagem né? porque se Jesus tivesse respondido que o primeiro dos dez mandamentos é amar a Deus de todo coração e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo qualquer pessoa poderia demonstrar que Jesus não conhecia a Bíblia né? e Jesus é que não conhecia os dez mandamentos como se Jesus fosse como você né Samuel? é uma piada irmão Jesus é aquele que disse não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura não tomarás o nome do Senhor em vão lembra-te do dia de sábado para o santificar até porque depois lá no Novo Testamento vai dizer que ele é o Senhor do Sábado ah, mas isso daí não corrobora não repete o mandamento do Sábado no Novo Testamento né pessoal? é uma piada o contorcionismo que vocês fazem para simplesmente transgredirem um dos dez mandamentos e nesse aspecto todos vocês anti-adventistas estão na mesma condição espiritual do ladrão que ensina os outros a roubar e que usa Deus como justificativa para que se roube do assassino que transgride a lei de Deus ensina que você também pode transgredir e que usa a palavra de Deus para ensinar você a ser um assassino também ao ladrão também ao adulto também ao mentiroso também ao idólatra também a qualquer pessoa que faz aquilo que os dez mandamentos proíbem que se faça entendeu Samuel gostou da aula gostou da minha avaliação não gostou então cara não vem aqui achar que você é meu professor tudo bem um forte abraço tchau Obrigado.